O deputado estadual Hélio Isaías comemorou a inauguração do Hotel Serra da Capivara empreendimento que é fruto de parceria entre o governo do estado e iniciativa privada uma novidade que fortalece o turismo de uma região que hoje conta com aeroporto além de inúmeras belezas naturais O governo do estado tem feito investimentos seguintes lá hoje nós temos um aeroporto de bom porte hoje já temos três voos por semana entre São Raimundo Nato, Recife e Petrolina estamos trabalhando para que esses voos possam se expandir para Terezinha, para São Paulo, para o Rio e para outros destinos o fluxo no Parque Nacional do Museu do Homem Americanos tem melhorado bastante tanto é que o próprio museu mudou o seu horário de atendimento ao público funcionava mais na parte da tarde, já estava funcionando manhã e tarde o número de pessoas empregadas melhorou bastante chegamos em 2023 com quase 40 mil visitações do Parque Nacional Serra da Capivara e ao Museu da Natureza e agora complementa com a parte importante que é a hotelaria que foi inaugurada agora nessa semana que é o antigo hotel Serra da Capivara se transformou num hotel de 4 para 5 estrelas um padrão muito bom com restaurante climatizado toda uma estrutura de primeira qualidade A inauguração do empreendimento fortalece ainda mais uma região que recebe a cada ano cada vez mais turistas vindos do exterior principalmente da Europa e dos Estados Unidos Você sabe que o turismo do território Serra da Capivara é diferente do turista que vai para a praia ele é aquele turista que vem para conhecimento, para as belas naturais é diferente do turista que vai para a praia mas as visitações, quando você vê ano a ano, ela só tem melhorado turistas de vários países dos americanos, ingleses, dos espanhóis, dos franceses também dos nossos, daqui do estado do Piauí até o povo começou a conhecer o Parque Nacional nós temos colégios de São Paulo que vem quase que mensal conhecer o Parque Nacional, trazer as crianças, estimular e a gente estava com essa dificuldade o último levantamento que nós tínhamos feito aliás, que o estado tinha feito era um déficit em torno de 600 leitos e a gente está avançando foi inaugurado este agora na sexta-feira já temos outros empresários que estão já tratando de investimentos não só no município de São Ramonato mas também lá próximo ao Parque Nacional no município de Coronel Zé Dias e os próprios empresários locais que tem a sua rede já estão também ampliando significa dizer que nós estamos em passos estamos no caminho certo e em passos bem largos para a gente desenvolver o turismo da nossa região